alô patrulha tudo bem com vocês meninas passando aqui rapidinho porque eu me comprometi com vocês no último vídeo de estar fazendo produção diária mas só que infelizmente meu celular não está colaborando entendeu então só hoje que eu vim conseguir gravar esse vídeo aqui porque eu fiz essa produção eu usei três modelos né de três artesãs diferentes e montei fiz um jogo só entendeu então vou estar mostrando aqui pra vocês rapidinho antes que o celular desligue porque já acho que já é a quarta vez gente que eu tô tentando gravar esse vídeo viu e eu vou mostrar mostrando aqui pra vocês esse modelo que eu criei copiando de uma copiando de outra vou tirar aqui essas cores aqui para estar mostrando aqui pra vocês rapidinho desculpa aí gente a correria mas nós temos que lutar com as armas que temos né então é isso aí vamos lá olha meninas eu fiz aqui a florzinha desse dessa base de lado girassóis cádima entendeu entendeu com a pérola tudo do jeito que ela ensinou lá em seguida eu vim com o verde da do ateliê da lore até aqui a base a parte fechada do ateliê da lore e em seguida o bico eu fiz o da lua batata entendeu então nós podemos meninas usar essa técnica pegamos um pouquinho de uma um pouquinho de outra entendeu olhamos lá no pinterest olhamos combinações de cores e assim nós formamos um jogo entendeu uma criação nossa olha que ideia maravilhosa gostaram coloquem a opinião de vocês aí eu espero que vocês aí dêem a opinião de vocês aí aqui vem o outro tapete e aqui a tampa do vaso os tapetes eu fiz com oito florzinhas a tampa do vaso eu fiz com seis mas depois eu vi que eu poderia ter feito com cinco que sairia melhor né uma tampa de vaso menor você pode fazer com cinco então aqui eu usei o amarelo da bebê essa cor se eu não me engano é 53 certo amarelo mesclado em seguida com o verde da barroco verde gramado da barroco 9536 comecei com esse amarelo aqui ó os tapetes e eu comecei com esse amarelo da eco é com o brasil da soberano entendeu aí não deu eu parti para esse amarelo aqui para fazer a capa é certo esse é do texto piratininga e vim com esse laranja que acho que é piratininga também o laranja e esse caramelo da eco brasil só restou agora esse entendeu e o cru o que eu dei início foi de outra marca mas foi assim nesse tom aqui quando chegou na parte da da tampa eu peguei o barbante comecei a tecer a tecer depois que eu vim ver que ele tava diferente entendeu ele é mais encardido do que o de cá mas esses barbantes mais encardido meninas o cru quando lava ele muda entendeu ele clareia aí aqui eu fiz a redinha né do nove ao zero coloquei a a correntinha aqui de amarrar né fiz acho que 40 40 45 correntinhas que eu faço depende da grossura do barbante acho que esse eu coloquei 45 e a pérola aqui para amarrar vou estar pesando aqui com vocês que graças a deus minha balança chegou entendeu eu fiz ele todo na agulha três e meio e três e meio milímetros aqui eu já coloquei aqui a a a etiqueta o dourado escovado e vamos estar pesando aqui desculpa aí meninas a correria mas eu tenho que gravar assim rápido porque senão o celular vai desligar a balança chegou vamos colocar ela aqui vou colocar essa essa plaquinha aqui fica melhor 298 gramas meninas um tapete o segundo tapete 340 acho que aqui é a tampa é a tampa do vaso é a tampa do vaso 340 a tampa se tomei até um susto eu falei que diferença grande de um tapete para o outro e 303 gramas e o outro tapete deu 298 gramas aqui o jogo todo 942 gramas meninas tá certo gostei do resultado entendeu foi um jogo assim que diferente né que eu usei três modelos três ideias lá das meninas né e assim ficou esse jogo lindo e maravilhoso rápido meninas de fazer você pode usar as sobrinhas entendeu fazer umas combinações assim legais quero fazer assim uma coleção dele graças a Deus já tenho aquele modelo da Erika da passadeira né que eu gostei daquele kit de passadeira e vou fazer coleção delas tudo para colocar lá na loja e agora vou fazer esse joguinho de banheiro também quero fazer coleção dele quero fazer várias cores azul vermelho verde entendeu porque você tem um modelo assim que você faz ali rápido você já memoriza e ali pronto o que é que vocês acharam meninas eu espero que vocês tenham gostado entendeu desculpa aí esse vídeo assim rápido mas foi a forma que eu achei para não ficar sem trazer alguma coisa aqui para o canal e eu vou deixar aqui a nossa palavrinha né que não pode faltar vou tirar aqui da minha caixinha de promessas que é diz assim porque assim diz o Senhor Deus de Israel a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra primeiro reis 17 14 então meninas aquele que crê verá a glória de Deus em sua vida amém então não devemos desistir não devemos murmurar e vamos nessa meninas pelejando lutando levantando cedo cuidando de nossas obrigações né porque somos donas de casa temos que fazer em seguida pegamos nossos trabalhos e vamos crochetar afiar as agulhas e vamos nessa tá certo meninas que Deus abençoe a cada uma de vocês e fiquem na paz e vamos lá amém 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 Tchau.